Muito obrigado Paulo Alziro e agora a palavra do doutor Fernando Queiroga, Espiritismo. Na visão espírita, para nós espíritas, Jesus é o maior modelo de perfeição que Deus ofereceu ao homem. Então num encontro como esse, onde Deus está presente, está simbolizado pelo amor, pelo vínculo do amor e da paz, que são as maiores forças do universo, queremos reiterar que na visão espírita, Jesus é o ser mais notável da história da humanidade. Para nós, ele é o grande pedagogo da humanidade, da educação, do amor. O divino pedagogo, o mestre incomparável, o mestre de amor, que, como já foi dito aqui, resumiu o seu evangelho, que significa Boa Nova, em, podemos resumir em duas solocações. Conhecereis os meus discípulos, por muito se amarem. Então a religião cósmica do amor é a religião que nós buscamos para o nosso crescimento espiritual. E façais aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Queremos trazer o abraço do Movimento Espírita de Cantina Grande, que foi um dos maiores incentivadores do surgimento do Encontro para a Nova Consciência, em 92. E, como prece, já que o nosso irmão falou na equação do amor, e que nós estudamos nos bancos escolares as equações matemáticas, X mais Y é igual a Z, queremos deixar, simbolicamente, uma equação espiritual para a meditação de todos vocês. A escola é a Terra, o nosso planeta. A matéria é a equação, aulas da vida. No numerador, humildade mais paciência, divididas pela benevolência mais resignação, é igual a amor. Outra equação. Amor mais caridade, divididos pelo semelhante, é igual a Jesus. Jesus, como figura central aqui de nossa reunião, pois, como Ele mesmo diz, antes da Terra ser, eu já era. Rogamos que, por acréscimo da misericórdia divina, Deus, a inteligência suprema, causa a primeira de todas as coisas. E Jesus, nosso Mestre Irmão Maior, Mestre de Amor, continue derramando Suas bênçãos e Seu divino olhar recaia sobre todos nós aqui presentes, sobre toda a nossa escola, que é o planeta Terra. Paz pela paz. Muito obrigado. Eu chamo agora, e num esforço, um tanto ou quanto pragmático, com a melhor tradição de não cerimônia, e com o maior possível resíduo de carinho, gostaria de lembrar aos companheiros que representam as diversas fés, que somos vinte e cinco representantes. São onze horas da noite. O resto é com a consciência de cada um. Passamos a chamar agora os que representam, não, porque a intensidade pode ser enorme, em menos tempo, talvez. chamamos agora os representantes do hinduísmo, Chandra Mukha Swami, representante dos Hare Krishna, Erendira e Rita Teotia, Sai Baba. Bem, alguém vai representar a Chandra Mukha, que... representando o Swami Chandra Mukha, Shaitanya. Por favor, dirija o senhor. O senhor é senhor. Olá, olá. Estão vendo? Então, pessoal, em nome do Maharaj Chandra Mukha, e do movimento Hare Krishna, gostaríamos de agradecer por podermos participar desse 14º encontro. E a gente se sente muito honrado, né, estarmos aqui, para poder levar a mensagem de Krishna a todo mundo, e também vivenciar uma predição dada pelo senhor Chaitanya, inclusive o meu nome em homenagem a Chaitanya, Chaitanya Mahaprabhu, que foi o preceptor do movimento Hare Krishna, que apareceu na Índia há 500 anos atrás. Então, Chaitanya Mahaprabhu, ele predisse que em toda a vida, toda a vila e cidade do planeta, santos nomes de Deus seriam cantados. E essa seria a religião dessa era. Não importa que nome, né, Buda, Alá, Jeová, Jesus, Cristo, Krishna, Lovinda, qualquer nome que se refira a Deus, essa seria a religião. Então, por isso que os devócitos de Krishna estão sempre cantando o Mahamanta Hare Krishna, porque são os nomes que nós mais nos identificamos. Então, cada pessoa tem o seu segmento religioso e deve glorificar a Deus na sua religião com toda a fé, porque Ele está no seu santo nome. Então, Deus, o ser absoluto, Ele, por ser absoluto, Ele não é diferente do seu santo nome. Então, os devócitos de Krishna estão sempre cantando o Mahamantra, que você já deve ter conhecido, já deve saber de cor, né? Nós cantamos, durante todos esses dias estamos cantando esse Mahamantra aí, que são 16 palavras. Se você quiser repetir comigo, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. Esse é o Mahamantra Hare Krishna, que é uma oração, uma prece a Deus, significando, ó a energia suprema, ó meu Senhor, por favor, me aceite seu serviço, me coloque nessa energia espiritual, me coloque como seu servo, eu quero te servir. Então, essa é a nossa mensagem, e, mais uma vez, muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado. Harendra e Rita Teotia, representantes do movimento Sai Baba. Boa noite. Namastê. Sai Ram. Sai Ram. Sai Baba é altar de Kali Yuga. Ele não tem nenhuma religião, todas as religiões deles, ele nunca fala que você muda a sua religião. Se você é católico, tem que ficar bom católico. Se você é islam, você tem que ficar bom islam. Se você é hindu, você tem que ficar bom hindu. Ele fala, Deus é amor, amor é Deus. Ame todos, serve todos. Ele tem cinco princípios. Se a pessoa obedece a cinco princípios dele, sat, verdade, dharma, boa conduta, shanti, paz, amor, prima e não violência. Se a pessoa obedece a isso, não fica guerra, no mundo inteiro, todos os pessoal vão ficar com a harmônia, amor. E, também ele falou que a gente tem que ajudar pobre, velho e doente. e sempre obedece nosso pai e mãe, porque mãe, em primeiro lugar, ele coloca a criança nove meses na barriga. se você hoje é bilionário, mas se você fala contra desejo de mãe, qualquer coisa faz desejo de mãe, você nunca pode ficar feliz na sua vida. eu tenho que obedecer nosso pai e mãe tem que dar fé em Deus. Amo Sairam, paz para Campina Grande, paz para Paraíba, paz para Brasil, e paz para o universo. Amo Sairam. Muito obrigado. Gostaria de convocar agora, representando o budismo, nossos grandes amigos do monge, Ricardo Mário Gonçalves e Ivonete Silva Gonçalves. Rigashi Rogani, é o templo Rigashi Rogani, de budismo. Numa de nossas escrituras sagradas, nos diz que a luz do Buda, ilumina os seres viventes, das dez direções do espaço. Ele não diz, ilumina só os seres humanos, ele diz, ilumina todos os seres humanos e não humanos. Ele não diz, ilumina só os bons, ele diz, ilumina a todos, bons e maus. Ele não diz, ilumina só os orientais, ele diz, ilumina a todos orientais ou ocidentais, habitantes de todo e qualquer continente, de todo e qualquer recanto da terra. Ele não diz, ilumina só os budistas, ele diz, ilumina a todos, de toda e qualquer religião. Através de um mantra, o Komi O Shingon, o mantra da luz, eu evocarei esta luz búdica sem impedimento, perfeição da sabedoria e perfeição da compaixão, para que ela ilumine e guarde a todos vós aqui presentes, para que ela ilumine e guarde Campina Grande, para que ela ilumine e guarde esta maravilhosa luz que de Campina Grande irradia para iluminar o mundo nas dez direções do espaço, esta maravilhosa nova consciência. O Komi O Shingon, o Komi O Shingon, o Komi O Shingon, que a luz búdica ilumine e guarde a cada um de vós. Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu, Namu Amidabu. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora ao monge Joshin, sem budismo. Boa noite. eu venho em nome da minha professora Monja Coen. E ela disse para mim, Joshin, vá lá e fale para o povo de Campina Grande que é importante que nós mudemos as estruturas mentais de pensar. A nova consciência tem a sua semente quando uma nova semente, quando uma nova forma de pensar começa a surgir na prática diária de cada um, na verdadeira prática diária do todo dia de cada um. A nova consciência não é nenhuma teoria. é a possibilidade de nós errarmos com uma nova consciência e a possibilidade de nós acertarmos com uma nova consciência. muito obrigado Namu Shakyamuni Buda. Obrigado por essas palavras iluminadas. Faço a palavra agora a Enio Burgos, ainda representante do budismo. Eu não tenho mais palavras para agradecer. e gostaria apenas de dizer que na vida o que importa não são os nossos grandes feitos, as coisas maravilhosas que a gente possa vir a executar na vida. Para mim, o que importa na vida é quanto amor você é capaz de pôr em cada pequeno gesto que você fizer. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu convoco agora a representante da doutrina do Santo Daime, Débora Miranda, e o representante da tradição cigana, Virgílio Vassalo. Boa noite. Eu gostaria de contar um hino do mestre Irineu, que é o fundador da doutrina do Santo Daime. Essa força, esse poder eu devo amar no meu coração. Desculpa, vou começar de novo. essa força, esse poder eu devo amar no meu coração essa força, esse poder eu devo amar no meu coração trabalhar no mundo terra a benefício dos meus irmãos trabalhar no mundo terra a benefício dos meus irmãos estou aqui nesse lugar foi minha mãe quem me mandou estou aqui nesse lugar foi minha mãe quem me mandou estamos dentro desta casa onde afirmamos a fé e o amor estamos dentro desta casa onde afirmamos a fé e o amor muito obrigado Débora obrigado com a palavra Virgílio Vassalo eu gostaria de contar novamente uma das lendas que os nossos velhos contam para nós quando jovem há muito, muito tempo os ciganas possuíam tinham uma igreja de pedra e os sérbios tinham uma igreja de queijo um belo dia o chefe dos sérbios propôs ao chefe dos ciganas de trocar essa igreja mas o cigano não quis logicamente não achou interessante assim o sérbio juntou 30 moedas de ouro quando o cigano viu o ouro fechou logo o negócio e aí trocaram as igrejas os sérbios pegaram a igreja de pedra e os ciganos entraram na igreja de queijo logo entrando começaram a sentir um cheiro gostosíssimo de queijo então um deles pegou um pedacinho comeu aí todo mundo queria matá-lo como? peraí peraí estava só experimentando aí pegou um pedaço maior distribuiu para os companheiros todo mundo comeu acharam ótimo em pouco tempo em poucas horas comeram a igreja inteira aí daqui a pouco o chefe do do sérbio chegou para o cigano e disse está vendo você diz o cigano não presta mesmo fizemos essa troca e vocês já está vendo agora vocês ficaram sem igreja aí o chefe cigano respondeu você está enganado gajo a nossa igreja está dentro de nós que Santa Sara Cali abençoe esse encontro maravilhoso que tanta esperança deu ao nosso povo a nossa organização ao povo cigano salve o povo do cigano muito obrigado Virgílio e Débora agora eu gostaria de convocar representando tradições indígenas e xamanismo o índio Bataxó Camarute Sônia Sanches e Atamalo Marias e Dantas e Daniel Namkai Boa noite a todos é um prazer estar aqui com vocês eu sou lá do sul da Bahia espero que realmente esse nome não seja apenas no papel que podemos sair daqui com todos com a consciência muito grande em Deus na paz porque apenas falar não basta temos que fazer temos que passar o que aprendemos não sou muito bom de palavra mas esse canto esse aoê representa muito mais do que isso vamos cantar para a mãe a nossa mãe lua da uê maiom em ré da uê maiom em xê da uê maiom em ré da uê maiom em xê pedi ao meus nao meus nao na xam na uê pedi ao meus nao meus nao na xam na uê adeus rua velha adeus rua velha da uê maiom em ré da uê maiom em xê pedi ao meus nao meu nao na xam na uê pedi ao meus na ho meu nao na xam na uê pedi ao meus nao meus ma na uê maiom em xê pedi ao meus nao meus nao na xam na uê pedi ao meus nao meu nao Sou muito grato por estar aqui E é uma honra muito grande Poder estar cantando também uma canção E eu gostaria de compartilhar com vocês Que os sábios As sanções do deserto lá dos Estados Unidos Eles nunca foram aceitos pela ONU Eles foram lá para colaborar com seus conhecimentos ancestrais De cuidado da terra, de ecologia E então ter um representante Aqui nessa representação de todas as tribos e todas as culturas Para mim é muito emocionante Porque na nova consciência As tribos, os guardiões da terra São reconhecidos novamente com seu poder e seu valor Então eu gostaria de cantar junto com vocês E nossos irmãos de todas as tradições Uma canção muito simples Que justamente as tribos do norte Quando começaram as guerras entre eles Cantavam para entre eles Tratar de se pacificar E essa canção fala simplesmente Você é meu amigo Então se... Você me ajudaria com o microfone? Alguém me ajudaria? Obrigado O pessoal que estava com os chocalhos Por favor Isso Vem, vem, vem Assim temos mais um Agora vocês O ue-ya-hey O ue-ya-ha O ue-ya-ha Última vez O ue-ya-hey O ue-ya-ha O ue-ya-hey O ue-ya-ha Muito obrigado Daniel Então agora passa a palavra A Sônia Sanches e a Tamalo Eu estou muito emocionada Diante de este povo maravilhoso Diante dos seres que han trabalhado Com tanto amor, tanto esforço Passando por cima tantas vicissitudes Para conseguir reunir O mundo que busca a paz Em este lugar de este maravilhoso país Quero por meu coração A serviço da nova consciência Quero que as pessoas Que han trabalhado todo esse tempo Para trazer a claridade A harmonia O amor A igualdade entre todos os povos Todas as raças Todas as cores Todos os pensamentos Todas as religiões Se podam unir em um lugar como este É porque este lugar Está abençoado De a consciência cósmica Que reúne A todos os seres do mundo Que trabalham Para a paz do planeta Para a cura do planeta A serviço da luz Que os seres que governam Que o senhor prefeito Um jovem entusiasmado Afirmado pela vida Consiga Que o ano que vem Podamos reunirnos todos novamente Cada um Com sua águia de cor Com as penas Com as flores Com os símbolos De os ancestrais E que podamos O ano que vem Estar aqui todos juntos Levantando a bandeira De la cura do planeta A serviço da luz Obrigada Muito obrigada E a Tamala Que a alegria esteja Em todos os corações De todos nós Que tenhamos tido Nesses quatro dias Todas as respostas Que precisávamos Pela luz Para o nosso caminhar Eu vou cantar um mantra Assim que eu acho Que as pessoas já sabem Vão me acompanhar Pode segurar o microfone Esse homem gigante É maravilhoso Vocês vão cantar comigo O canto à vida Quando eu falo Canto à água Eu estou honrando O povo vermelho Quando eu falo Canto à terra Eu estou honrando O povo negro Quando eu canto Quando eu falo Eu canto o ar Eu estou honrando O povo branco E quando eu falo Eu canto o fogo Eu estou honrando O povo amarelo Esse mantra é lindo E vocês repetem Tudo que eu cantar Toda frase que eu falar Toda palavra Vamos lá Canto à água Canto à água Canto à terra Canto à terra Bata palmas, se levantem, por favor. Canto o ar, o céu azul, o mar tão verde. Canto o sol dourado, o luar prateado. Canto, canto, e vou cantar. Canto, canto, e vou cantar. A água traz o nascimento, a terra dá o alimento. O fogo aquece, o Espírito, o ar nos dá. Canto, canto, e vou cantar.